no terreno, justamente com Grilo Falante em luta pela segunda colocação e descontam sobre o ponteiro três brigando, capo fora Grilo Falante dominou, cruza a faixa final primeiro Grilo Falante o segundo posto entre Dixon e lá por dentro anotado vamos aguardar pra cá, pra mim aqui por fora o Dixon foi segundo pá